Mas oê! Quem quer dinheiro? É o SX do milhão! Quem quer dinheiro? Vem pra cá! Eu! 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 Eu quero dinheiro, seu Silvio Chão 2! Mas você quer dinheiro? Você já se cadastrou no SX? Você já fez um PIX no SX pra concorrer a um milhão de reais? Eu vou cadastrar agora na caravana do SX! Tá certo, tá certo! Até porque pra ganhar um milhão de reais, você precisa concorrer! Ele vai concorrer, você precisa se cadastrar! Depois, quanto mais PIX você fizer, mais chances você tem de ganhar! Cadastrou? Já concorre a um milhão! Depois, usando o SX, continua concorrendo! Eu só tô com uma dúvida aqui, seu Silvio! Qual é a diferença do SX e do bambu? Vai pra lá! Se eu não caio mais não! Vai cadastrar o SX! Não chama mais não, tá? A cara dela? Cadastra o SX! Santander